Você sonhou com consultório médico? Teve uma pessoa que sonhou nesse sentido e compartilhou conosco. Diz o seguinte o relato dela. Boa noite, sonhei que estava em consultório médico e defendi um homem de porte baixo, com uns 80 quilos, uma camisa branca com três botões abertos. Era desconhecido. Aí eu era a última a ser atendida no consultório médico. Obrigada. Ela foi no consultório médico, chegou lá, ela defendia um homem de camisa branca, tinha três botões abertos na camisa branca do homem e ela foi a última a ser atendida. Esse sonho está falando que a sonhadora está colocando valores, os valores que ela está colocando à frente são aqueles designados pela cor branca, que são a harmonia, a paz, a tranquilidade, o bom caráter, a boa índole. Essas qualificações positivas e divinas, ela está procurando por à frente na sua jornada de vida para levar a sua vida adiante. Ela está priorizando agora levar a sua vida de acordo com as qualificações, quais sejam elas representadas pela cor branca. É isso que ela está vendo. Quando ela vê que está conversando com um homem baixinho, ali defendendo ele, ela está defendendo na vida dela a honra, a paz. Ela está procurando defender na vida dela coisas boas, coisas pacíficas, a pureza também. Ela está colocando estes valores à frente na intenção de magnetizá-los a cada vez mais. Mas o sonho está respondendo, está dizendo que não está muito legal a situação dela como está agora, mas que vai melhorar. Quando ela vê os botões abertos na camisa deste homem, é uma resposta, quer dizer que vai melhorar. Quando ela sonha que é a última a ser atendida ali no consultório médico, a divina providência quer dizer que ela será atendida, mas que tem muitas coisas que não dá para fazer assim, sem seguir um determinado cronograma, uma certa sequência. Eu gosto muito do trabalho do professor Helio Couto, porque o professor Helio Couto, quando fala de riqueza e prosperidade, ele já traz inicialmente duas questões muito importantes, que é karma e dharma. Porque tem muita gente mentirosa na internet, que vem falar de prosperidade e de sucesso financeiro e etc. E nunca se quer, e às vezes a pessoa nem sabe o que é karma e dharma, e acaba colocando muita gente no mato, a perder. Por quê? Porque a pessoa fica ali ouvindo eles, e não chega a lugar nenhum. e eles falam como se realmente, né, a pessoa ouvindo e falando como eles falam, que para a pessoa vai dar tudo certo, ela vai ficar rica, etc. Blá, 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 blá. Então veja bem, só para essa sonhadora, o que esse sonho está querendo dizer, é exatamente essa questão do karma e do dharma. Porque a sonhadora, ela tem karma. Então, não quer dizer que a divina providência não cuida dela, a divina providência cuida e olha por ela. É por isso que ela está dentro de um consultório médico, no sonho. Quer dizer que ela está sendo atendida. Seria negativo se eles tivessem recusado o atendimento para ela. Se ela não pudesse entrar lá na clínica, se ela não tivesse força e voz para defender aquele homem de camisa branca, né, mas ela teve força, teve voz, teve poder para lutar por o que ela julga ser verdadeiro e devido. Ele é um sonho bom, positivo. Só porque ele está falando exatamente isso aí, ó. Que muitas coisas não tem como ser da noite para o dia. É isso que o sonho está dizendo. A senhora que sonhou isso, talvez gostaria que a prosperidade e a riqueza chegasse no mês que vem, ou no ano que vem o mais tardar. Mas, em virtude das nossas dívidas kármicas, o cosmos não pode pular etapas conosco. Isso não existe. Mas, só o fato de a senhora estar consultando os meus vídeos, a senhora já está ganhando muita luz. Já está mudando muito o seu astral e o seu espiritual. E a senhora só chegou nos meus vídeos porque a senhora tem merecimento. Tá? É isso aí. Porque se não tiver merecimento, não me acha aqui no YouTube. É porque a senhora merece assistência. A senhora merece ser assistida. No entanto, tem as questões kármicas que precisam ser tratadas conjuntamente. Por quê? Porque a sua existência é o desenvolvimento, é o crescimento de uma consciência. A senhora já existia antes de vir para este planeta. Nós temos duas identidades. Uma identidade social, a identidade que os governos dão para a gente, que a gente transita para lá e para cá. E temos a identidade cósmica, que é inextinguível. A identidade inextinguível, que é a nossa identidade cósmica. E lá naquela identidade cósmica, está todos os nossos registros arquivados. Tá? E lá nesses registros ali, eles precisam ser observados. Cada vez que o cosmos quer girar em nosso favor, ele precisa observar lá aquele arquivo. Tá? E é esse arquivo aí que o cosmos observou para a senhora no sonho. É por isso que a senhora foi a última a ser atendida. Tá? Então, o que a senhora precisa fazer é levar as coisas com muita gratidão. Por quê? Porque a senhora está sendo assistida. É o que o sonho está falando. Então, a senhora não pode pensar negativamente. Mas a senhora deve manter a calma e continuar confiando. Confiando nas qualificações apregoadas pela cor branca, enunciada lá na camisa do homem. Que as qualificações da cor branca são harmonia, serenidade, tranquilidade, paz, pureza, bom caráter. O que é o segredo para a senhora evoluir em todas as áreas é este. Procure sempre colocar à frente estes valores aí. Tá? É por isso que a senhora defendia aquele homem desconhecido lá. Tá? É por isso aí. Agora, a senhora, eu sei que a senhora consulta o meu canal. Isso está sendo bom para a senhora. A senhora está sendo assistida. Não desista, né? Não se estremeça na jornada. Porque a senhora está sendo vista. A senhora está sendo assistida. Tá? E eu vou... Eu vou fazer uma afirmação para a senhora, mas está tudo bem. Tá? Querido e maravilhoso poder criador que habita o mais alto dos céus, eu te amo muito e com imorredora gratidão e por intermédio de Jesus Cristo, nosso Mestre Maior, eu me declaro super assistido, super protegido contra todo tipo de coisa negativa. Eu me declaro super saudável, super solvente, super amoroso, super bem belo. Em nome de nosso Mestre Maior Jesus Cristo, eu declaro a mim e a minha família super prósperos, super saudáveis e super protegidos contra todo tipo de coisa negativa. Já aconteceu, está feito. Amém. Então, mantenha a calma, prezada sonhadora, porque a senhora foi a última a ser atendida no consultório, mas a senhora está dentro do contexto. Tá? As coisas não estão sendo tão depressas quanto a senhora gostaria que fosse, mas está caminhando tudo bem, o que importa é que está fluindo. É isso que o sonho está falando. Está fluindo. Não tenha medo, não fique receosa. Tá? É assim mesmo que funciona. Prezado, prezada internauta, deixe o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. Eu terei maior prazer em interagir com você aqui nos comentários do YouTube, ou querendo, mande-me por e-mail e com o que você quiser me falar. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque o fato de você estar assistindo aos meus vídeos, quer dizer que você é o sonhador mais amado do cosmos. Porque o meu trabalho aqui no YouTube, eu faço sempre com muito amor, viu? muita gratidão, ó, por assistir aos meus vídeos.